Está no ar o Batucast. Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, novos, meu agul a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Batucast, o podcast da família Batuqueira. E eu sou o Baba Phil e como um bom filho de Xangô, eu adoro comer. Eu sou o Charles Corrêa de Oxum e rango de batuque é tudo de bom. Eu sou o Mário de Oxalá e o Amalá é a melhor comida do batuque. Eu sou o Lú de Agodô e o batuque começa na cozinha. Eu sou o Pedro de Oxalá, o Oxalá da Calunga. E por que a canjica é a comida que mais ninguém gosta? Pessoal, hoje vamos falar de uma coisa muito importante para todo mundo que é da comunidade afro-religiosa, que é comer. Nós temos por tradição comer e comer é muito bom, seja em qualquer religião e até mesmo fora dela. Mas o batuque tem uma característica muito importante, muito interessante, que é uma gastronomia própria e deliciosa, recheada com uma variedade imensa de pratos. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Toca um tamborzinho. E aí, Phil, beleza? Fala, Gia. Tudo tranquilo, fera? Ah, mais ou menos, cara. Ué, cara, o que deu? Por quê? Ah, tava vendo um relato chato aqui. O Pai de Santo foi no batuque esses dias aí e na hora de ir embora o caldo dele tava todo riscado. Bah, cara, que merda. É, velho. Sabe pra cumprir as obrigações com o sagrado e dar de cara com isso aí. Bah, cara, igual que tu falou, cara, eu lembrei, chegou um anunciante novo no nosso site que tem tudo a ver com isso aí. Ah, não tô sabendo qual é. LS Segurança, cara. Os caras têm serviço especializado em portaria e segurança. Ah, mas era batuque. Então, cara, se quiser garantir a segurança dos teus amigos e convidados... E despertência deles também, né? Ah, lógico, né, cara. Cara, e além de guarda-comércio, eles fazem um serviço exclusivo religioso, que é uma coisa que não tem no mercado, né, cara? Então, os caras fazem serviço de segurança de Umbanda, de Quimbanda, de Canomblé, de Batuque. Versatilidade, né? Lógico, e é só entrar em contato pelo número, cara. 51-9-8-4-18-31-34. Show de bola, já vou compartilhar esse negócio aí, mano. Século XX e outro, cuidado é pouco. É, e o nosso ouvinte que quiser mais informações sobre o serviço, é só dar uma olhada no nosso site e nas nossas redes sociais. Tem banner, tem flyer, foto, tudo detalhadinho, cara. Ó, falando em rede social, viu que tem fotinho nova da gurizada metendo o mar no tambor, hein? Ah, tem que ser, né, meu? Tem uns que dançam, uns que dormem, uns que se ocupam. Eu não. É, só quando tá tocando tambor, né? É, rapaz. Mas a gurizada tá vindo, cara. Toca cadenciado no preceito do Batuque, como diria o nosso mano Wagner de Xangoto aqui, com muito swing. Olha aí, então o ouvinte que quiser contatar a equipe do Tamboreiros Batuque RS, chama no Face, no Insta, manda e-mail, chama no WhatsApp, né, 519-8592-2414, ou 519-80-617945 e bora rezar. É isso aí, pessoal. E quem quiser participar do nosso Batuque RS, seja como gravando com nós aí, falando de diversos assuntos do nosso contexto religioso, no BatuCast aqui, basta entrar em contato através do nosso e-mail batucast.com.br ou mandar mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, pombo correio, sinal de fumaça, sei lá. Te viro, Magão. Vem pra nós. E vamos lá ouvir mais um episódio de hoje. Amai, 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 amaiu, amaiu Amai é como você quer, vai, jarô, jarô Vamos começar com uma coisa que é bem tradicional do Batuque, galinha com farofa. Ah, galinha com farofa não pode faltar, né? Não, não pode. Nem tanto a galinha quanto o cabrito, né? Quanto a corte de animais de quatro patas. Perfeito. É, eu acho que... Eu vejo hoje em dia muita resistência, né, no pessoal consumir esse tipo de prato que eu acho delicioso e quem é aqui de Porto Alegre, região metropolitana, cansou de ir em excursão pra comer galinha com farofa, né? Comendo galinha com farofa até as praias do litoral norte nosso aqui. E o pessoal acaba não consumindo, às vezes, né, a galinha com farofa. Eu acho que, às vezes, é problema no preparo, né? Que as pessoas não têm um traquejo maior de preparar a galinha caipira. É uma carne um pouco mais forte, mais musculosa, por causa que a ave geralmente é criada no pátio. E daí ele acaba ficando mais durinho, né? É, e outra, o frango que... O frango caipira, que a gente chama, né? Como é que eu vou te dizer? Ele parece que dá mais sustância. Então não precisa comer tanto que nenhum frango compra num açougue. Ah, não é cheio de hormônio, né, cara? Também. Também, é assim. O bagulho é criador ótimo. A alimentação dele é diferenciada. Mas eu acho que é mais por causa do preparo, que o frango caipira fica um pouco mais duro, que ele é criado no pátio e tal. É, mas a gente vai ver em alguns restaurantes aí, o frango caipira é um prato chique, né, cara? E até é mais caro que os pratos de frango tradicional. Então eu acho que falta um pouquinho... É, e tem aquela também, tem aquela também que, assim, ó, as pessoas são meio despreparadas porque não sabem quando o frango tá ruim, quando o frango tá bom, e aí elas ficam com medo de preparar e preparam de qualquer jeito. E que se der alguma coisa não é culpa dela, é porque, né, não sabia, algo assim, desconhece. Mas se tu vai cozinhar, tu vai experimentar, se tá bom ou não. É, e falta uma preparação mais gastronômica de algumas pessoas, né? A gente não tem, em todas as casas, aquelas senhoras que cozinham há um milhão de anos e sabem preparar de uma maneira bem diferenciada, né? E outra questão, né, como a maioria das aves são pra batuque, elas são não cozidas, mas sim assadas, quando tu acaba assando, no caso do frango, e ele não teve algum amaciante, algum elemento antes, ele acaba ficando mais rígido, né? Principalmente quando a carne é do galo, e não da galinha. A galinha ainda é um pouco mais macia, mas o galo caipira em si, ele acaba sendo bastante duro, né? Tem até algumas técnicas que o pessoal acaba utilizando, né? Pra acabar amaciando a carne, seja do frango, seja do quatro-pé. E uma delas, né, esse segredinho que a gente foi compartilhar aqui pros nossos ouvintes, é o mamão, né, cara? O mamão, ele tem um poderoso elemento que acaba quebrando as fibras do músculo, seja do quatro-pé ou das aves, e acaba ficando muito mais macio, né? Até se for ver a composição de alguns amaciantes de carne, conto com polpa de mamão ou algum derivado de mamão junto na composição deles, né? É, porque ele acaba quebrando a musculatura, né? Não fica tão rígido, né? Uma outra opção que o pessoal tem pra poder fazer isso aí é dar uma pré-cozida antes de assar, né? Dar aquela fervura nele e depois botar pra assar. Que também não precisa nem ser na pressão, pode ser no panelão normal, né? Dar aquela fervura e depois assar ele e já vai estar muito mais macio pra ser consumido depois e aquela boa e velha farofa bem temperada, né? Assim, com a salsinha, mentonzinho, alguma coisa do gênero, assim. Salsa orégano. Bem refogada, com bastante tomate e cebola, aí fica bom. Vinagre e limão também são muito usados. Assim como existem algumas casas que não levam como tradição poder usar o vinagre e o limão, também pode ser usado o leite no lugar. E ele é um ótimo amaciante também. E o sabor fica sem igual. Sim, tem gente que usa leite também pra tirar aquele gosto de terra, pra fazer bife de fígado, né? Ah, também tem isso, né? Ah, uma outra questão que a gente pode falar, cara. Eu comi uma vez, cara, que uma ex-irmã de Santininha fez, que eu achei maravilhosa. Que ela assou o frango já enfarofado. Entendeu? Ela deu aquela empanada no frango. Não é com maionese enfarofado? Exatamente, cara. Ah, não fala isso. Chega até a me dar água na boca agora de me lembrar. Que maravilhoso, cara. Assim, aquela farinha crocante, grudada, assim, ó, é indescritível. Fica meio que a milanesa, né? Aham, pá, muito bom. Aí ele falou a minha linha. Então, com dois litros de gordura também, né, gente? Porque a gente sabe que com a farofinha assim assada fica bem gordinho. Na minha casa, na minha casa de santo, o pessoal empana o quatro pé. Antes de assar? Sim, eles fazem, eles empanam o quatro pé. E assim, ó, gente, fica taura demais. Fica demais de bom. Não peguei, não tive o prazer ainda de ver assim, só com frango. E sai, olha só, vou dizer pra vocês, sai praticamente, e todo, todo. Segredos compartilhados. Tem que passar essa receita aí, vamos botar lá no nosso site, lá. Receita do quatro pé empanado, hein? Porlu. Boa. Um luchando. Calma, dele. Fazer um quadro gasto. Não, 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 eu vou procurar o nome da pessoa, vou procurar o nome da pessoa. Esse é um chandozinho, né, pelo amor de Deus. Esse pessoal que gosta de comer, né? E por coincidência, hoje nós temos só integrantes dos orixás que nem comem, né? Oxalá, Xangô, Oxum, é só a galerinha. Só faltou aí a mãe lá. Ah, daí deu, daí é. Daí quebrou o meu aqui. É só a galerinha da... Pois então. E vocês viram um meme que fala a respeito de... A cara do filho de Xangô quando o Amalá tá mal feito? Bah! Que lavagem é essa, cara? Bah, o Amalá mal feito não tem. A gente vai chegar no Amalá. A gente desossar o quatro-pé, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. Acaba assim. Aqui ainda a gente assa com os ossos mesmo, né? E antes de servir a gente desossa pra servir, né? É, aqui a gente ainda assa com osso, serve com osso, tudo normal. Mas eu já vi em alguns batucos que tive a oportunidade de tocar, do pessoal já servir totalmente desossado. E ficou bem claro que ele foi assado já sem osso. Cara, assim, ó, o sabor tava espetacular. Tu pode deixar de molho, né? Fazer aquele negócio de um dia pro outro. Pra deixar o tempero penetrar mesmo na carne e tirar todo aquele sabor mais cabrito, característico, né? Fica um sabor muito gostoso, né? Ah, eu tenho um amigo meu que quando eu fui num batuque esse ano, ele pegou um sabão em barra e passou em toda a carne e lavou a carne. Nossa. Todinha a carne do quatro-pé. É, aqui a gente lava, mas não com sabão em barra. É, ele lavou com sabão em barra. É, também, a gente lava aqui, a gente lava bem lavado pra tirar a pílula, pra não ficar pílula na carne e tal. E se dá uma boa temperada com limão, com vinagre, com, às vezes, com shoyu, tempero completo, orégano e tal. É, eu particularmente não recomendo o uso do sabão, né? Por causa que tem soda e coisa e tal. Não acho interessante. É, ele fez assim porque foi na hora, foi no ato, foi bem rápido, entendeu? E aí ele pegou o sabão em barra e disse pra mim, olha, é tirar o excesso, tirar o excesso do sangue, depois só lavar bem que a carne vai tá bem macia. É, mas tem soda, né, cara? Ainda assim não recomendo. É, eu também achei isso. E vocês são coreadores aqui? Alguns de vocês? Eu sou. Não, não, não sou. Eu quero aprender. Até temos um serviço aí, temos um serviço no Batuq RS aí que nem de Coreia pra fora. O pessoal precisando de coreador, é só entrar em contato com a rede Batuq RS que a gente tá aí disponível pra executar esse serviço aí com primazinha na casa de qualquer quem precisar. Ô, Glória. Ah, já vou contratar o filme, hein? Tive que fazer um jabá, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar a respeito das catindas do cabrito? Sim, com certeza. Sim, sim, sim. Mas no cabrito é bem difícil de conseguir atingir, né? Elas, né? Porque elas ficam bem próximas do couro ali, então a tendência é que ela saia junto com o couro, né? É difícil de conseguir atingir ele externamente. Ele é um animal que tem bastante facilidade de tirar a caatinga, né? E ela é aparente por causa que ela é tipo uma bolinha que fica entre o couro e a pele que separa, né? Mas ele é bem fácil de identificar e bem fácil de tirar, né? Mas, e ela assim mesmo, né? Só se o cara assar a carne com ela. E a pessoa acabar consumindo, comendo aquela parte ali. Caso contrário, não afeta o sabor, tipo, o fel da galinha que se estourar dentro da galinha, por exemplo. Ele pode prejudicar a carne como um todo, que ele se espalha. Sim, mas olha só, eu já tive a... Nós já tivemos o desprazer em encontrar algum que ela fez uma grande diferença, claro. Porque, de certa forma, né? Se de repente tu perfura ou tu cortou pela metade, ela fica meio que aberta. E aí fica bem complicado. Então, assim, isso é bem interessante da gente falar. Porque tem muita gente que vai fazer o coreamento e não tem... E a gente sabe que existe, né? Muitas vezes. Não, não faz a mínima ideia de que existe os locais, né? Onde fica. Sim, sim, sim. Isso é bem importante, né? Infelizmente, isso não tem como fazer um vídeo ensinando. É muito da prática que se tem, né? Passado de família pra família, de... Geralmente são homens que coreiam. Então, naquele momento lá sagrado, de corear, de depenar e coisa e tal, que acabam se passando essas práticas. Que se ensina a abrir, que se ensina a corear e coisa e tal. E é um elemento importante até pra não prejudicar. Afinal, a carne dos nossos animais, ela é consumida, né? Então, nada mais justo do que ela seja consumida da melhor maneira possível, com o melhor sabor possível e sem nada desses elementos que acabem prejudicando a carne como um todo. Ele não vai... Porque a carne é sagrada. É, nenhum dos elementos ele vai prejudicar em si a pessoa, né? Vai prejudicar mesmo é o paladar, né? Que vai ficar muito ruim o paladar, aqueles elementos. Existe e por isso que hoje há famílias que contratam pessoas que têm um maior prático, um maior tino, né? Nessa questão de corear, né? Até por causa que não é simplesmente passar a faca e sair cortando e coisa e tal. Há um problema, muitas vezes, de algumas pessoas que vão apoiar e acabam deixando pelo na carne ou deixando carne no couro, né? Havendo um desperdício do alimento sagrado, né? Que vai ser compartilhado com toda a comunidade religiosa. Isso também é um elemento que a gente tem que tratar, né? Porque nós somos uma das poucas religiões, para não dizer que somos a única, né? A única dentro das religiões de matriz africana. Eu digo que as religiões de matriz africana são as únicas que compartilham o alimento, seja com o seu iniciado, seja com a sociedade em torno do terreiro como um todo, né? Então nós temos uma tradição alimentar que acaba ajudando as próprias comunidades. Historicamente sempre foi assim no Brasil. Que lindo isso, né, galera? Show de bola, né? Isso é muito lindo. Como bons filhos de Xangô, a gente adora uma mesa farta e muita gente para compartilhar. O final de Batuque é a melhor coisa, né? Poder compartilhar com as pessoas. Por isso que eu falei, o Amalá é a melhor parte do Batuque. Vamos falar da Amalá. Vamos falar da Amalá. O gordão do Machado já foi em cima da Amalá, né? Vamos falar da Amalá. Vamos falar desses caras têm de um treco aqui. Cara, eu sou suspeito em falar de Amalá, né, cara? Filho de Xangô, falar de Amalá é sacanagem. Mas Amalá tem um... É o ponto alto gastronômico do Batuque, né, cara? E por incrível que pareça, é um prato que se come com a mão acaba sendo um dos pontos altos, um dos principais pontos gastronômicos do Batuque. Verdade. Mas existe algo melhor do que comer com a mão? Eu tenho pra mim, assim, ó, que a melhor parte de tudo isso é tu poder comer com a mão sem ser julgado. Que bacana. Bah, pior, né? Em nenhum momento. Porque depois o cara fica adulto, tem todas aquelas regras de etiqueta. Não pode nem empurrar a comida com o prato com o dedão, senão fica feio no restaurante. Não, não tem que fazer bonitinho e coisa e tal. E aí é um momento que a gente tá voltando às origens quase que tribais, quase que fora dessas regras impostas, né, que tem que ser bonitinho, tem que ter uma etiqueta e coisa e tal. Não, é com a mão mesmo, os dois dedos ali. Ou aquele bom e velho osso da carne de peito, né? Tu não pode botar o prato na boca e chupar o amalado. Isso é o pior coisa que tem. Que é muito bom. Pode ser até com canudinha aqui. Não, e outra coisa, né, cara? Eu sei que tem várias famílias que fazem só o pirão branco, cara. Mas graças a Olorum, a minha família a gente faz pirão temperado. Ah, não, tem que ser. Não dá, não dá. Tem toda uma técnica, né, cara? A gente cozinha a carne bem temperadinha, aquela maravilhosa, assim. Aquela técnica do ping frita, sabe? Ping um pouquinho d'água frita, ping um pouquinho d'água frita. Daí fica aquele caldo bem suculempo da carne. E depois a gente prepara o pirão com aquela base da carne que foi frita. Cara, o negócio fica assim, ó. De chorar, de comer ajoelhado. Chegou, me doeu os carrinhos agora aqui. Bah, tá louco, o negócio é bom, cara. Muito bom. E não só o de carne de peito, né? Nós temos uma variedade muito grande de amalados no batuque, né? Seja pro lixar, seja pro consumo, né? Qual particularmente vocês gostam mais? Eu gosto de carne de peito, né? Eu prefiro de carne de peito mesmo. Eu gosto de qualquer um que também esteja o pirão bem temperadinho. Pode até ser branquinho, mas que tem que ter um temperinho completo ali, ó. Nem que seja um salzinho no pirão. Mas comida é comida. Eu acho bem interessante. O amalado de galo eu acho bem interessante também. Eu tive a oportunidade de provar umas duas vezes. Eu achei que é um amalado bem interessante de provar. Não toda hora, mas eu gostei. O cara é muito bom o amalado de galo. O problema é que a carne de peito, ou do peito do frango, que geralmente o pessoal acaba usando, ele é uma carne um pouco mais ressecada, né? Então se ele não estiver bem em caldo lento, ele acaba ficando tecuí, prejudicando o palato, todo o sabor que ele pode oferecer, né? Pior que é. Então, desfiar a galinha. Quando eu vou fazer amalado de galo, o que eu gosto de fazer? Primeiro eu cozinho o peito, né? Eu uso os peitos, as coxas e as sobrecoxas que tem mais carne. Desossa, cozinha. E depois de cozido, ainda dá uma refritada com cebola, com alho, com sal, com orégano, com condimentos. E depois vai fazer o molho, com ele refrito. E daí ele fica com um sabor diferenciado, né? Porque ele foi refogado antes e não fica com aquela consistência tão seca no paladar. E se torna muito bom, muito bom, né? Apesar de ter muitas famílias que acabam não utilizando, né? E tendo até um certo preconceito com a questão do amalado galo. E eu acho super legal, cara. E outra coisa, né, meu? Tem que ser uma comida de rei, né, cara? Porque tu vai pro batuque, tu vai reverenciar os orixás, tu vai reverenciar reis. Reis e rainhas dentro do orixá, dentro do rumalé. E tem que ser, né, meu? Tem que ser um amalá bem... Tem que ser com um cara de peito, bem cozido, né? Eu que como, gosto de comer bastante, né? Eu ainda vou te dizer, cara. Mas isso é predileção pessoal, né? Eu prefiro a carne de peito em cubo, né? Como se fosse xadrez, do que ela desfiada. Então eu não gosto dela tão cozida, assim. Eu gosto dela mais al dente, né? Claro que bem cozida, mas cortada de forma xadrez em relação à desfiada. Mas isso é predileção pessoal minha, né? Eu gosto de pegar os cubinhos e coisa e tal. E o osso, né, cara? Eu gosto de tomar lá que tenha o osso também. E não somente a carne. O osso é obrigatório, né? É, até por causa que é a tua pá, né? A tua colher do amalá é o osso, né? Sem o osso. Assim como o pirão do barato também, né? Tem que ter aquele osso. Ah, tem que ter o osso da coxa pra empurrar o pirão. Aí o pirão tem que estar bem firmezinho, né? Ah, a consistência do pirão é outra coisa, né? É que às vezes a gente pega uns amalá e parece sopa, né? Quando bota o molho em cima. É amalá pra quem não tem... Aí o prato vai pra boca. Não tô nem aí. Ah, vai! Tô nem aí. Cara, eu não sei o que é pior. Se é o pirão desandado ou o pirão cru. Pirão cru. Pirão cru. O pirão cru ainda não tem esse prazer, que eu nem quero. Cara, eu acho que é o pirão cru, cara. Cara, eu não sei. Pirão cru tem que ter. Bah, dá uma dor de barriga ralada. Cara, eu ainda não consegui me decidir o que é pior. Se é o pirão desandado, parece um, sei lá, um mingau. Ou se é o pirão cru. Aquelas... Aquelas... Sabe aquelas bolinhas de branca que ficam no pirão? Mas bolinhas de sagu? É, isso aí. Porque ele tem que estar consistente e translúcido. Então o pirão tem que estar assim. E daí tem aquela questão de dosagem de água em relação à quantidade de farinha, né? E daí a técnica que a pessoa vai usar pra bater o pirão é indiferente. Tem gente que faz com água quente, tem gente que faz com água fria, tem gente que dilui a gente do fogo, a gente só coloca na água fervendo e aí a técnica pra não embolar vem de cada um e sempre aquele negócio, né? Pra nós, mexe sempre pra um lado só, pensamentos nobres e olhar ao tipo, né? Porque senão pra embolar um pirão é um sonho. E sem conversar com ninguém, né? Ah não, conversou de Zandor. Aqui em casa, quem faz o pirão é quietinho, vai mexendo tranquilo ali, não fala com ninguém. Se te chamar, só se for o pai mesmo pra chamar, pra que daí ele atende. Se não, se for outro, você não atende. O pai já dá todas essas recomendações aqui em casa, né? É, na nossa casa é a mesma forma. Mas assim, ó, gente, pra mim, assim, eu pelo menos e a grande maioria do pessoal lá de casa, quando tá preparando uma comida de santo, geralmente ela se trata assim, só vai dar atenção se for a mãe de santo que tá chamando e era isso. Se não, é compenetrado o tempo todo, louvando ao santo e, como o Phil falou, pensamentos nobres e olhar no horizonte. É, olhar altivo e pensamentos nobres, praze militar. Ainda falando em amalar, aqui a gente serve ainda uma gamela, né? Uma amalar de camarão, pessoal. Eu ainda não tive o prazer. Obrigado pelo convite, já tá indo. Vê num batuque aqui em casa que tu vai ter o prazer de comer, Xavi. Vou, vou me panturrar. Pode fazer uns 3 quilos extra. Mas é aquele amalar na mão, de gamela pra mão, né? Sim, sim, sim. Então, o pessoal que gosta de dar fuga do batuque lá, pelo meio do batuque, pra ir visitar 50 batuques uma noite, não consegue ter o prazer de degustar. Eu já vi amalar de camarão, mas a que o pai faz é pra trabalho, né? Pra cheia de misericórdia pra Xangô, né? É, pra mim. Ainda não tive o prazer de degustar isso aí. Ah, é uma maravilha, né, cara? Quem se azara sou eu, por causa que é o amalar do meu orixá, então, quem tem que comprar o camarão? Que não é barato, sou eu. Tinha que conseguir alguém em Santa Catarina, pra conseguir um camarãozinho bem... Precinho camarado. Aí eu não sonho, né, cara? Aí eu não sonho. Ia fazer com 50 de camarão. A gente tinha que fazer o bolsa macumba valer a pena, né? Ah, com certeza, né, cara? Outra questão, que eu não sei se vocês já comeram o amalar, que substitui a folha da mostarda por caruru. A folha da mostarda por caruru. A gente usa como misericórdia pra Xangô. Não. Não. Não cheguei a ver isso ainda. E o caruru também é comestível, né, faz da mesma maneira. Só que pouco se vê, até porque o caruru é difícil tu achar pra vender, né? Mas tem no mato. É, sim, tem que dar no mato. Tem que colher, tem que lavar, tem que ter todo um cuidado, né, pra que o negócio fique... Comestível. É que tu vem pequenos, pequenos molhos, né, um pouquinho de caruru aqui, um pouquinho de caruru ali. É bem difícil deixar uma boa quantidade pra poder fazer o amalar. É, eu creio, né, isso também, totalmente de conjuntura minha, que o amalar de caruru, ele era o original. E depois a mostarda foi acabando substituindo por causa da dificuldade que é o caruru, né? Mas... Tanto que... Nós temos alguns itãs que utilizam o amalar de mostarda, né? Por isso que eu vejo em África. No culto de... Em África eu nunca vi, cara. No culto de Ibaru. É, em África, particularmente, das originais eu desconheço, cara. Até depois vamos caçar esses itãs aí, até mandar pro pessoal aí dar uma olhada também, avaliar. Eu não conhecia mesmo. Até porque o amalar que se faz lá é um pouco diferente, né? É uma papa, né? É, até o amalar do canumblé é diferente, né? Uhum. Então, nós muito pouco utilizamos, por exemplo, o quiabo, né, pra consumo no amalar, né? Então tem toda essa questão também, né? Pulando do amalar... Canja, gente. Canja. Quem é que eu... Canja. Pedro, eu tô querendo chamar, fala da canjinha aí. A canja é um arroz com galinha com água, literalmente. Não pode falar isso. É água saborizada. Arroz com galinha não pode. Batoqueiro não pode comer arroz com galinha? Não. Jamais. Mas e a canja? Jamais. Opa! É, 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 é. Bom, falando mais ou menos, a canja é uma sopa, né? Com base de arroz, frango, batata, em algumas casas vai a cenoura ou não, e tempero verde. Aqui vai cenoura. E diversos temperos, né? Um pouquinho de orégano. Ovo. Cada casa tem o seu jeito de fazer a canja, né? É, geralmente aqui a gente usa o ovo também. O ovo, vocês estão falando, aquele que sai de dentro das galinhas da própria brigação. Sim. Exatamente. Aquilo é uma delícia. Quando a galinha tem, quando tem na galinha, né? Cara, a gente tem dado sorte aqui, cara, de pegar sempre galinha. Então às vezes não tá o ovo formado, mas já tá a gema formada, né? Então, aquela troca, aquele conjunto de ovos ali vão pra canja pra nós, né? A gente usa na canja. É, não, aqui a gente usa como unhala também. Não, pra nós, ele vai pra canja e dá até uma encorpada, né? Na canja ali. E é bem bom. É, mas vamos ser sinceros, né, meu? Ah, canja, canja, cara. Canja parece água saborizada, cara. Batatinha, né? A esmagada, olha. Não, depende da canja, depende da canja, né? Aqui em casa o bicho pega, os negros consome canja pra caramba. Tem gente que faz a canja que parece uma pasta. Se eu não me engano, a malar e canja não sobrou no último batuque que a gente teve aqui em casa. E olha, fizeram horrores. É que canja tem que fazer com arroz japonês, cara. Não, não, não precisa, mano. É que assim, ó, canja, cara, é que o pessoal faz uma água, né? Bota um panelão de 30 litros d'água, 40, 50 litros d'água e um quilo de arroz. Daí não vai rolar canja, pô. Não tem como. Ah, não, aqui a canja fica bem grossinha. É, tem que ser proporcional, né? Ficou bem grossinha. Que tu não consiga ver o fundo do prato com a quantidade de condimento que vai ter a canja, né? Se tu viu a canja translúcida, já tem alguma coisa errada aí. Aqui a gente não faz a canja branca, a gente bota um pouquinho de manja de tomate ali, um colorauzinho pra dar aquela cor, né? Aquela encorpada também. Aqui a gente até faz a canja branca, né? Sem nada que vai mudar o tom, né? Ele vai ficar aquele tom mais amarelinho, até por causa dos ovos que vai, da gema, né? Sim. Mas a questão é a quantidade de condimento, realmente, né? Então, tipo, botar uma quantidade de arroz referente à quantidade de água, botar a quantidade de galinha referente à quantidade de água, pra se ter uma quantidade de consistência, senão vira realmente um caldo insonso, sem nada, né? Então, não é canja de hospital. E o conflito... Principalmente pra tudo ligado, né? Eu me diga uma coisa, canja vai ou não vai cenoura? Cara, eu acho que é muito de família pra família, na minha consciência, entendeu? Se é família, pode cenoura, vai cenoura. Se não pode cenoura, não vai cenoura. É, aqui se usa, tranquilo, boa. Não tem problema nenhum. Ah, um tempo atrás a gente fez um batuque aqui em casa, né? E servimos a canja e tudo. E teve um pessoal que... Ah, não, vamos comer a canja. Pegaram a canja no prato e viram que tinha cenoura na canja, assim, e devolveram os pratos. Ah, não, a gente não come canja com cenoura. Todo mundo da família religiosa. Ah, me deu uma vergonha, assim, que... É, na verdade, eu nunca ouvi falar de restrição à cenoura. Nós não colocamos, mas não temos restrição de comer uma canja com cenoura. Sim. Mas, por exemplo, nós não comemos canja com inhela, como a gente já observou. Mas também é uma particularidade da nossa família. Mas nós não consumimos, porque nós não consumimos as inhelas dos animais utilizados. Sim, sim. Né? E... Beleza. Eu não tenho problema pra vocês, se as pessoas chegarem aqui em casa e falam, ah, não como canja com batata. Tá, beleza, só não comer. É o que tem, né? É o que tem. Sinto muito. A opção da pessoa. É, é o que a casa oferece, né, cara? Até tem um caso, um caso super curioso, assim, né? Teve uma vez aqui que pediram uma canja sem orégano, por exemplo. Sério? É, mas não tem como tirar, catar o orégano da canja, né? Não, não tem. Já cozinhou? Não tem muito o que fazer. Pessoa de certa... Certa pessoa é alérgica ou tem algum problema com orégano, não? Daí... Não teve como retirar, tipo. Ah, infelizmente a gente não tem. É, só canja sem. Em outros pratos, e daí... A pessoa tem a pressão de consumir ou não, né? Apesar de que, nos dias de hoje, a pessoa tem que ficar cada vez mais nojentinho pra comer comida de obrigação, né? Agora a pessoa só quer se trabalha. Tem mais essa aí. É, só quer buffet, né, cara? Se não for buffet, não come. Lasanha. Também aproveitando o gancho da canja, aqui não se tem esse hábito porque se consome ele depois que a pessoa já cortou já pro orixá. Mas tem gente que bota na canja, em vez de galinha, bota pombo. Ah, sim, sim. Conheço pessoas que têm essa tradição também. É, tem essa também. Eu, aqui em casa, não tenho esse costume porque depois que termina o corte, a pessoa... O primeiro prato que ela vai comer é os pompos obrigação. É, pra nós também. Pra nós também. Né? Então, não tem... Não sobra esses pompos. Aqui dá briga pro pombo. Aqui dá briga. É, os pombo aqui também não sobra. Eu sou fã do pombo. Mas os pombos de vocês é com ou sem mel? Com mel. Com mel. Não, é sem mel. É, não, é com mel. Aqui é sem mel. É, açaí. Bem temperado. E quando, depois que ele tiver assado ali, tu bota um pouquinho de mel e termina de açaí. E dá uma untadinha nele e termina de assado. E é bem bom. Eu sou bem filho do meu orixá, né, cara? Não tem muita coisa que eu não como, então... Aqui em casa, os meus pomos votam só os ursinhos, né? Aqui também. Se bobear, tu come o teu dos irmãos de santo, né? É, eu como dos afilhados dos irmãos de santo e não como. Deixa um pombo voando ali e já vai pra... Não, não. Pro estômago de santo. É, não, o pai fala... Aqui o pai fala assim, não, tem que comer o pombo da sua obrigação. Ah, não, é verdade. Come um, deixa o outro não comer, deixa o outro com o padrinho. Padrinho ou madrinha, aí come contigo. É. Mas os irmãos aqui não rola. Não se fia no pombo dos outros. Não, não, é uma pessoa mesmo que tem que consumir. E cada um com as suas pomboas. Ah, eu sou fã do pombinho, sou mesmo. Vamos lá, canjica. Pô, prato que não é tão gostado assim no batuque, mas eu... Ah, tá louco. Eu não sei como é que o pessoal não gosta de canjica, cara. A minha opinião a respeito da canjica é que quando o pessoal chega na sobremesa, já tá tão lotado de canja, de amalá, de cabrito, de galinha enfarofada, de sarrabulha, enfim, que já não cabe mais. E como a canjica é pesada, né? Porque, afinal de contas, ela é milho. Ah, o pessoal não consegue, não dá conta. Não, eu acho que não. Eu acho que não, não. Só saber administrar. Mas eu acho que é preparo também. Tem umas canjicas que o pessoal faz muito agrada. Exatamente, Charles. É o que eu ia falar. Ou deixa pegar no fundo. É, e continua mexendo e coisa e tal. E tem a questão de as pessoas saberem administrar a quantidade de comida que vai ter pro batuque. Pois é. Porque se ela convida pessoas que não comem obrigação, não adianta como é que você vai preparar. As pessoas não comem. As pessoas não comem comida, comer x. Né? As pessoas não comem comida de obrigação. Né? E o preparo, ele conta muito, né, cara? Uma canjica bem cozida, principalmente amarela, que ela é um pouco mais difícil, ela demora um pouco mais. Né? Ela tem que estar bem cozida, não pode estar al dente. A canjica tem que estar se desmanchando. Tem que fazer aquele creme. Botar um creme, botar uma gemada, botar até um leite condensado, faz uma diferença pra uma canjica ficar realmente gostosa de se consumir. E até visualmente. Um leite de coco. Um ralado. Um ralado leite de coco. Bah, nem fala isso que já tá me dando água na boca, meu amor. Eu acho que o Pai Chalá tá me chamando ali também, né? É. Né? Então, o preparo da canjica, ele é sempre, sempre importante, né? Como qualquer comida, né? E outra coisa que as pessoas comem com os olhos, né? Como o Charles falou ali, canjica aguada não tem que maturar, né? E tu pega a canjica ali e daí é meia dúzia de teu prato e água no fundo. Daí não tem como. Né? Não é chamativa, né? Então, ela acaba sendo sobremesa no batuque e ela tem que fazer essa função. Ela tem que estar com um nível de açúcar um pouquinho elevado, pra que a pessoa queira consumir mais, né? Aquelas canjica em sonsa aí que você bota na panela na cozinha e bota uma colher de açúcar. Não tem como comer. É frente. É frente. É frente, é frente. É, pra frente ainda vai. A função também, tu bota uma canelinha em canela de pau, tu bota um cravinho pra dar um gostinho diferente nela também, né? Ah, pra dar uma implementada no sabor, né, cara? Sim, sim. Bah, é outros 500. Não, fica diferenciado, cara. Fica diferenciado. Que graças das orixás o pessoal sempre fez, ficou bem cremosinha e o pessoal levava, que a gente bota nos potinhos, né, com tampinha, biquinho, pro pessoal poder levar no, fazer os mercadinhos, né? E o pessoal levava de tonel, levava 10, 15 potinhos daqueles lá com canjica, que ficava muito bom. Cara, uma boa ideia, cara. Isso aí não tinha implementado ainda. Gostei, gostei. É verdade, né? O potinho com tampa. É, a gente compra os potinhos com tampa e compra a colherinha e bota a canjica. Outra questão também é ela bem geladinha, né? Cara, eu gosto de canjica quente, cara. Eu gosto de canjica quente também. Bá, canjica gelada não vai. Aqui em casa a gente faz ela geladinha, ela fica cremosa, fica bem boa. Daí a gente bota nos potinhos, bota a tampa, bota uma colherzinha pequenininha e bota um durex ali em cima. Aí o pessoal já leva e é prontinho. Ah, é uma boa ideia. A melhor coisa do batuque, cara. Ah, o mercado é o mercado, né? Pena que as pessoas hoje em dia pouco consomem, né? Na verdade, cada vez mais difícil ver batuques que dêem mercado também, né? Mas o mercado é o mercado. Quando chega em casa ele vai tomar aquele café no final do batuque? Cara, na real, eu sou triste se eu não levo mercado, cara. Eu me abalo. Eu também. Me abalo, me abalo. Qual o filho de Xangô que não se abala se não tem nada pra comer quando chega em casa? Já fica até em depressão. Não, meu senhor. Pai, eu saí sem mercado no batuque é me convidar pra ele não voltar, pô. Sem o mercado e sem o saquinho de doce, né, filho? Ah, não, não, não. Peraí. Sendo filho de beijo. Aí tu tá me sabotando, né? Passamos a canjica. O que nós temos mais aí, Charles? Agora nós temos a carajé. Ah, carajé. Uou! Uou, glória, hein? O famoso acarajé. Essa é outra coisa que todo mundo fica na expectativa no batuque. Cara, eu adoro meia carajé na casa dos outros, cara. É, eu não vou dizer a mesma coisa, eu não vou dizer a mesma opinião. Por quê? É bom pra dar pra fazer. Meu Deus do céu, cara. Vocês fazem, eu acho que ele tava conversando com a Lu esses dias, ela falou que lá eles fazem um acarajé descascado, né, pra olhar. Né? Completamente. É, geralmente. A gente fala que é proxalá. É, descascado pra nós é proxalá também. Ele dá um trabalhão do cão, cara. Trabalhão do cão. E o negócio não rende. Aham. Não rende? Não, não dá. Então imagina lá em casa, que são 10 ou 20 quilos de feijão. Caraca. Meu Deus. Coragem. Quanto tempo de molho antes de tirar a casca? Uma semana antes? Três dias. Três ou quatro dias de molho. E todas as filhas, todos os filhos de Ansan entram com uma bateia lotada de acarajé no batuque, pra benção da mãe Ansan. comem ali mesmo, na roda. E vou te dizer, não sobra nem pra contar a história. Ah, acredito. Ainda bem que eu não sou filho de Ansan. Ah, mas é lindo se ver. Ah, e tem uns acarajé que o pessoal faz, que fica tão saboroso, que me lembra até bolinho de arroz, cara. Ah! Até assim, pra nós, até o acarajé de Ansan não tem muito problema, porque o acarajé de Ansan a gente faz com casca, né? E parece que ele dá um volume maior e acaba se tornando mais fácil, né? O acarajé de Oxalá que a gente faz, que é sem casca. E também poucas casas fazem, Pedro. Né? A te dizendo que a gente é... A gente é um ZT, sabe? Não, aqui pro povo a gente faz acarajé de Ansan. Aham. Mas pra obrigação a gente faz acarajé de Oxalá também. Ah, que... A acarajé de Oxalá é difícil a gente servir pro povo. Ah, aqui a gente já teve batucos que a gente serviu pro povo, cara. E foi um povo descascando feijão, cara. E vocês servem com mel? Não. A acarajé de Oxalá? Não serve sem nada, né? Vocês já comeram acarajé de Oxalá com mel? Não, nunca comi, cara. Mano do céu. Que coisa boa, mano. A próxima vez que tu fizer, come. É uma coisa divina, mano. Não, come. Ele fica o quê? O meio agredoce? Ele fica agredoce. É um sabor inexplicável. Fica muito bom. Tá, já nos convida, né, Pedro? Você quer de Oxalá, pá, acarajé, Pedro, Oxalá. Tamo junto nessa barca aí, né? Vamos subir Guaíba nessa sapone. Eu só quero saber do... Só quero saber do amalá de caruru com camarão, né? Vamos fazer uma troca, então. Uma troca justa. Eu vou aí comer esse acarajé de Oxalá com mel. E tu vem pra cá pra comer esse amalá de camarão com caruru. Ah, então tá bom. Prato feito. E o próximo prato qual é? Polenta. Polenta é algo que não se vê mais, né, cara? Chinchim e galinha? Ainda aqui em casa se faz. Polenta com galinha? Até. Lá em casa, lá também, se faz de vez em quando. Quando a mãe de Santos tá de bom humor. Não, aqui é sempre. Bom, a casa é de Oxum, né? É, Chinchim e de Oxum. É, o meu pai de Santa é da Oxum. Aqui ainda a gente comprou essas forminhas pra cortar, né? Como se fosse pra biscoito. A gente comprou em formato de coração. A gente faz as polentinhas tudo em formato de coração pra botar o franguinho. O frango em cima ali. Oh, fica muito bonitinho. Ah, que afuque, cara. E o pessoal fica olhando e diz... Ai, que lindo que isso aqui ficou. Lindo e saboroso, né, que fica. Ah, mas uma polenta bem temperada... Isso é uma comida do dia a dia nosso, né, cara? E de batuque com o axé do orixá fica mais gostoso ainda, né? Mas eu vou te dizer, pai fio, eu já fiz uma coisa com as polentinhas da mãe. Fritou. Não, não, no final do batuque dividiu algumas coisas que tinha ali, né? Pra levar pra casa. Eu trouxe pra casa e botei creme de leite e botei no micro. Nossa, ela já era boa. Com creme de leite fica melhor ainda. Fica melhor ainda. É, mas é uma outra coisa que tem sumido dos batuques, né, cara? A polenta de Oxum, né? O churro de Oxum. Hum, hum. Que é excelente. E aqui a gente faz as duas, né? A gente faz tanto a salgada quanto a doce. Claro que a doce não vai frango, né? Mas nós fazemos as duas pra Oxum, a salgada e a doce. E principalmente quando tem filhos de Oxum, de obrigação. E é uma maravilha, cara. É assim, ó. E lamber os beiços e... E cada vez o cara não acha menos desse prato. Que é uma iguaria maravilhosa e... É uma opção, né? Pra gente fazer com frango. É frango pra caramba. E é prático também, né? Sim, rápido, prático. Não tem muito mistério, né, cara? Não tem uma ciência muito... Muito elaborada pra fazer uma polenta com um frango. Sim. Ué, mas tem gente que consegue errar. Deixar aquela polenta embolada, desandada assim, meio desatenta. E eu já vi polenta com guisadinho. Oi, fica bem bom. E no batuque? Oi? Sim, eu vi uma polenta, uma polentinha. Não, cheguei a ver. Um preferinho verde e feita com guisadinho por cima. Aí, né? Não sou nem um pouco, né? Era guisado de cabreta? Não, né? Guisadinho de carne. Aí eu fui perguntar... Boi ralado mesmo. Boi ralado. Aí fui perguntar, né? Eu também. Eu sou a mulher dos porquês. Minha mãe de santo disse que eu mereço uma filha de santo igual a mim. Eu sou uma bata de machado. Aí eu fui perguntar a respeito do fundamento da polenta com guisadinho. E eles disseram pra mim que era pro pai Ossanha. Interessante, cara. Eu não conheço também, nunca vi. A princípio eu ainda não vi. Desconhecia. Eu sabia da linguiça assada pra Ossanha. Eu também. Ah, sim. Sim, mas aqui vai na fé. A gente usa faz ela frita e bota na frente. Sim, mas eu sei de um pessoal que também usa febre. Pro povo também é ela assadinha também. Pra uma casa de Ossanha eu não acho injusto não. Gostaria de estar aqui. Só de uma farofinha. Pois é. Eu ia dizer isso aí agora. Imagina. Aquela linguiçinha assada. Aquela farofinha do frango. Ou do quatro pé. Ah! O sarrabulho do lado. Ah, não corte pro Odé, hein? No meio do porquinho. E aquele copão de atã bem gelado. Meu Deus. Só pro Louron. Só o Louron não causa. Mas o atã tem que ser bem feito também, né? O atã é outra coisa. Tem que ter toda uma ciência, né? O atã é uma ciência verdadeira bem. E a atã tem uma variedade imensa também no batuque, né, cara? Tem a atã que vai... Duas frutas só de Ogum e Yansã. Só Maçã e Laranja. Tem a atã que vai dos três Orixás. Sendo o Xangô, Banana, Yansã, Maçã e Ogum Laranja. Tem a atã que vai a fruta de todos os Orixás, né? Sendo quase que uma fruta de fruta, só que mais caldolenta, né? Mais aguada. E outro fator que também diferencia é o líquido que vai compor o atã, né? O atã clássico, ele era feito com água e xarope de groselha. Pra dar um tom vermelho profício de Ogum. Outras casas acabam usando suco de laranja. Outras ainda o Guaraná. Então, há uma variedade de atã. Nós usamos os três. Aqui em casa usa groselha. Aqui a gente usa suco de laranja, xarope de groselha e Guaraná também. E fica bem bom. Os três fica bem bom. A gente vai rizar, hein? Caraca. Interessante, ó. Interessante. Já me deu sede. Deixou salivando aqui. Ô, Pedro, convida a gente pro próximo batuque, pelo amor de Deus. Em 2021, vai pro que não odeia o pessoal, ó. Ô, Charles, já temos aí, ó. O agarajé de Oxalá e mais esse atã aí. Ó, um atã. Vamos montar essa lista aí, tia. Vamos montar a lista. Vamos pro próximo prato? Vamos lá, qual o próximo? É, batata doce frita. Ah! Batatinha da Oiá, velho. Que maravilha, cara. Aqui em casa a gente faz quase como se fosse batatinha ruffle. Chips delícia. Chips, isso. Isso fica bem bom. Não, se ela ficar bem fininha, ela não fica molengona. Ela fica bem... Não. Ela preserva uma arrogância. E tempera? Tempera? Nós não temperamos, né? Não, só um salzinho. Sim, é. Entendeu? E bem ralinho, assim. Não é, mas, cara, pra mim não precisa nem temperar, cara. Ela tem o sabor próprio dela, assim. E parece que depois tu fritou a primeira leva, a segunda leva que já tá com as enzimas da batata ali que saem no óleo. Fica melhor ainda. Da segunda leva em diante o bagulho só melhora. Só melhora. Verdade. Maravilhoso. Claro, bem coadinho, sem aquele excesso de óleo. Aquele papel toalha pra absorver bem aquele óleo que acaba ficando, mas é uma maravilha, né? E que também quase não se vê. E é um prato que não dá trabalho, né? É, é o mais fácil de fazer, né? Sim, e outra que é prático. Sim, é só cortar batata. Eu fiquei pensando nessas chips feitas no fogão a lenha. Nossa, cara, ia ficar algo fora do comum. Eu duvido sobrar uma. Não, no fogão a lenha... No fogão a lenha eu já experimentei milho. Milho colhido direto do pé, bota no espetinho ali de ferro e tu só dá uma assadinha no fogão a lenha. Olha só, assim, eu nunca compro milho. O falecido o vô fazia pra mim, pro meu irmão, quando já era pequeno. Falando em milho, um outro prato que sumiu foi o achoxô, né? É, achoxô, é, pra servir aqui em casa a gente não faz alguns trabalhos específicos. A gente usa aqui como frente. Mas pra servir pro povo a gente não faz milho. É, porque o pessoal não consome, né? O pessoal tem preconceito com milho de galinha, né? Imagina eu consumir. Imagina que a jica amarela já não... Alguns já não comem. É, exatamente. Se tu trouxeram lá do México, eles vão comer. É verdade. Ah! Cara, lá no México tem uns que eu fiquei apaixonada quando eu vi. Ele é assadinho assim, ó. E tem uma consistência assim, fora do comum. Parece uma... Parece a batatinha assim, a chip. Interessante. Qual seria o próximo prato, Charles? No próximo, um arroz de leite. Ah! Isso é meio polêmico, né? Tá aí, invocou a chamada aí? Ah! A grande questão do arroz de leite é que nós temos uma tradição, uma família inteira que não consome. Ou boa parte dela não consome, né? Porque acaba utilizando o prato pra servir os ancestrais, né? Nossos famosos legumes. E daí, essas famílias, né? Que geralmente é da tradição de cabinda, eles acabam não consumindo esse prato. Mas aqui em casa, graças, não tem essa restrição. Pode comer à vontade. Cara, eu particularmente devo ter uma quesila que pode achar lá que eu não consigo comer arroz de leite. Não... Capaz. Não desce. Não me... Não passo mal. Gente, falei que tu é cabineiro na... Ah, não. Aqui em casa o pessoal faz bem cremosinho, bota chocolate ou bota canela em pó em cima com cravinho, bota... Cara, eu chego a salivar quando eu vejo um... Mas não desce, cara. Não consigo comer. E a gente serve aqui pro povo ir como frente pro banho de leite. Lá em casa? Né? Lá em casa, lá, quando eu era pequeno, a minha irmã ama arroz de leite. Certo? E a minha mãe fazia uma panelada grandona, como nós éramos quatro. E a minha mãe fazia uma panelada grandona e eu era o único filho que eu sentava na mesa pra comer arroz de leite, mas eu não conseguia comer. Agora eu descobri qual é o motivo. Tem quesila? Não, eu sou cabineiro, né? Ah, já era. Já nasceu. Desde pequeno. É, eu tinha lá cabineiro aí, né? Claro. Não percebi. Já nasci com a quesila no couro, viu? Nasceu com a quesila já. Ah, pior que eu amo arroz de leite. Um arroz de leite bem feito é ouro. Não consigo comer nada, cara. Nada, nada. Quem é desesperismo de entrar no arroz de leite? Mas pode comer aí? Não, eu acho uma maravilha, acho gostoso e não consigo comer. E o Pedro acha uma maravilha e não pode comer. Não posso comer. É triste. Sabe o que é esperar? É esperar todo ano por uma bíblia. É que nem o arroz com galinha, né? Mápio. Tem gente aí que... Assim, ó... Saliva, né, cara? Ah, meu, eu sou um, cara. Morre um. Tem que correr o bumbum. Por isso um. Ah, eu sou um arroz com galinha e é meu chão. Adoro, eu amo. Ah, mas sabe que eu não tenho... Eu não tenho esse problema, cara. Ah, mas tem um jeitinho de burlar o arroz com galinha, né? Não, não dá? Cara, pra nós não tem, cara. Putz. Isso não dá pra misturar. Misturou os canais, já era, cara. Já, já, não dá. O nosso jeito de burlar é a canja. É uma coisa que eu não sinto falta, na boa. Não, não, canja não é arroz com galinha. É? Isso não é. Encheu de água, provavelmente a gente pode comer. Mas aí não é a mesma coisa. Já perdeu a emoção. Eu conheço uma família que... Ela dizia que a canja não era nada mais, nada menos. O arroz com galinha. Ah, eu acho que teve assim a mesma família que eu conheço. Que não servem canja nos seus batuques. Isso, tem uma dissidência do oió. Normalmente o oió, né? Que não servem canja nos batuques. Por considerar que o mesmo é nada mais é que um arroz com galinha com água. Né? Então, isso tem uma diferenciação em cada família, né? Para algumas famílias, só consideram que arroz com galinha ser feita com as aves que foram usadas para os preceitos, cúnebres. Outros consideram que arroz com galinha só se for galinha com osso. Outros consideram que arroz com galinha só se for cozido na mesma panela. Outros consideram que arroz com galinha só se for cozido na mesma panela com ossos. Então, não sei se são maneiras de burlar a questão da tradição. Ou se realmente é algo que acabou se pluralizando em algumas famílias para proibir arroz com galinha com um todo, né? Até mesmo quando são cozinhados em separado. Ou, não sei. Na verdade, eu não sei como é que se deu isso aí. Né? Mas a gente sabe que existe uma variação de como é preparado para ser considerado o arroz com galinha da proibição. Bora? Sagu. Sagu, cara. Uau. O que vocês me dizem quando tu abre o potinho assim, aquele potinho delicioso de sagu, e sente aquele aroma de vinho? Ó, o Lourou. Ó. E isso é uma polêmica também, né, cara? Sagu de vinho é uma obrigação, né? Vai ou não? Pode ou não pode? Aqui, quando fazem, é de suco. Aqui vai vinho. Aqui vai vinho. Nós precisaremos que o álcool evapora, né? Enquanto tá no cozimento, o álcool evapora. É, nós não temos uma restrição 100% ao álcool dentro do... Tem algumas situações que nós utilizamos o álcool pro lixá. Aqui também. Né? Assim, o Oyo também usa, em algumas situações, o álcool pro lixá. Claro que não é uma quantidade de álcool que seja capaz de deixar qualquer pessoa embriagada. Como se ela comeu o panelão do sagu inteiro... Aqui nós usamos no robô lixo. Mesmo se a pessoa comeu o panelão do sagu inteiro, não vai ficar alcoolizado por causa disso, né? Mas nós entendemos que há essa restrição. E o sagu pra vocês é do Ogum? Chapanã. Chapanã. Pra nós também. E pra você, Charles? E aí? Ah, não me recordo agora de cabeça, mas acho que é Chapanã. É, tem famílias que consideram ele pra Ogum e outros que consideram ele pra Chapanã. Essa dissidência também, né? Da questão. Mas é muito a questão do uso do álcool, né? Que acaba, em algumas famílias, tendo essa proibição de usar ele feito com ovinho, né? Ovinho natural com o álcool normal. E acabam substituindo, como o Charles disse ali, pelo suco de uva. Mas é outra coisa que é muito boa, né? Muito boa. Uma canela em pau, um cravo. Nossa. Um cremezinho. E aquele cremezinho. Cremezinho de baunilha. Na verdade, o sagu é bom por causa do creme. E se a gente considerar também que, em vários itãs, a maior parte dos orixás tomavam vinho de palma. Ah, sim, sim. E o único que acabou tendo restrição a isso depois foi Oxalá pelo excesso, né? Com certeza. Sim. Não sei de Oxalá, só tudo tem gosto por isso. Me chama de bêbado. Não sei de Oxalá, só tudo tem gosto por isso. Depois falam do Silvio de Lodê, né? Não, não fala isso. Só porque eu tomei meio faro de cerveja. Tô bonito, mano. Esse Oxalá tem passagem com algum forte. A floriva no couro. Me falam isso aí também de vez em quando. Ah, não, mas é natural, né, cara? De nós. Falando em chapanã, nós temos um prato pra chapanã também, né, cara? Prato de chapanã, farofa de amendoim? A farofinha clássica. Farofa de amendoim, essa é boa. Eu nunca comi, gente. Não, não, não. Pera aí, vamos desconectar o Pedro aqui. Um momentinho. Aí, eu até posso comer, mas é passar mal na certa. Não, sou alérgica. Acho que, tipo assim, ó, depois que eu tirei o risico... Gente, tinha, assim, ó, 53 pedrinhas. Dava pra fazer um colar, elas eram idênticas. E aí, a partir disso, eu não posso comer nada. Tá carregando os ocultais. Nossa, 54? Exatamente. Olha, era lindo de se ver. Caraca. Era perfeitinha, parecia pedra de fazer colar. Eram tudo perfeitinhas. Então, depois disso, ficou bem complicado, assim, pra mim. Mas, assim, adoro, tenho maior... Faço com todo amor e carinho também, quando a gente vai na cozinha, enfim. Mas, assim, ó, e também conheço várias pessoas que, mesmo não tendo nenhum problema, não podem comer nem no batuque, nem fora do batuque. Tem algumas famílias que tem uma quesila total com amendoim, né? Com as famílias de oió, que tem quesila total com amendoim. E tem famílias que tem... Que os filhos de Oxum não podem comer amendoim. Né? Tem essa variedade. Outros ainda englobam todo o povo de praia. É, e outros que todo o povo de praia não podem comer amendoim. Nós aqui não temos... Amendoim e chocolate. Não temos problema com amendoim. O problema é que aqui a gente ainda bate o amendoim no pilão, né? Ah, mas essa farofa do que a gente fala, a farofinha do chapanã, tem gente que não usa amendoim, tem gente que usava... Torrava farinha com açúcar e mais alguma coisa que eu não me recordo. É, nós ainda usamos a farinha com açúcar mais o amendoim. Sim, sim, mas tem gente que não usava amendoim, usava outra coisa junto. Era só uma farofa com açúcar e mais alguma coisa que eu não me recordo. Não sei se era amelado ou alguma coisa. Açúcar mascavo, talvez, pra dar cor? Pode ser, pode ser pra dar cor. Agora eu não me recordo, agora de cabeça. Mas teve alguma coisa lá no grupo do Batuco e Reis que comentaram sobre isso. Que antigamente desconheciam. Antigamente a minha mulher era... Ah, não me lembro. Não, eu não me recordo. Não, ele não era muito caro. Ele continua caro. É, agora tá o quê? Tá quase uns 10 reais o pacote. 11 reais aqui no mesmo. Nossa, mano. Dependendo de quando a pessoa ouvir esse podcast aqui... Pode estar até mais caro. Ele vai estar custando um rio. Cara, eu acho que depois desse podcast, eu acho que eu vou procurar aqui um Batuco aqui por perto hoje. Eu tô louco pra comer. Falar de comida, o cara quase pira, né, cara? É uma maravilha, né? Comida de Batuco é a melhor coisa, né? Tá bom, a gente montou o Batuco todo. Não. Mas faltou uma coisa. Faltou uma coisa ainda. Sarrabulho. Não pode faltar nenhum Batuco. A Sarrabulho é perfeito, cara. Eu não consigo compreender como é que alguém não gosta. Eu também não. Vai, então me dá uma receita boa de Sarrabulho aí, porque olha... Lô, não tem receita. Eu não tive sorte. Não tem receita, mano. A sábado agora eu fui num Batuco, um amigo nosso aí, tava maravilhoso Sarrabulho. E olha que eu não sou fã. Cara, o Sarrabulho, o segredo do Sarrabulho. Beleza, tirou do café, lavou bem os miúdos, né? Picar ele bem pequenininho, dar uma cozida nele sem tempero, né? E depois refogar ele com cebola, com alho, com orégano e coisa e tal. Bem picadinho, bem mudinho. Bastante tempero verde. Eu não sou muito tempero verde, né? Mas, pô, aceito, aceito. Refogou bem ele. É escorrer aquele caldo que fica. Não deixar com o caldo. Porque tem gente que não... Eu acho que é aí que o pessoal bateia. É, porque tem gente que não gosta do fígado, por exemplo. E daí o fígado, ele é o que vai dar o maior sabor do Sarrabulho. Ele acaba contaminando tudo do Sarrabulho. Então, tu escorre aquele caldo ali, deixa ele dar mais uma refogada e aí sim entra com a farofa temperada. Mas aí a farofa temperada retira do recipiente e torre a farofa, refoga ela e com os condimentos que a pessoa consuma usar. E depois mistura os dois. Ele vai ficar um Sarrabulho mais sequinho, não tão úmido. E com menos sabor de fígado. Para as pessoas que não gostam do fígado. Exatamente isso aí. Eu não sou fã de fígado. E o fígado acaba sumindo nos outros condimentos, no coração e coisa e tal, que ele acaba passando desapercebido. Claro que se pegar só um pedacinho de fígado em si, ele vai ter um sabor de fígado. Mas no conjunto da obra, ele acaba misturando os sabores e o negócio fica maravilhoso. Para comer com a mão ali, o pessoal geralmente coloca ou num prato ou num algodara ali. O pessoal serve com uma colher na mão mesmo e é só se deliciar. Gente, eu estou salivando aqui agora. É, só de tu falar, cada comida que tu descreve, chega a dar uma coisa na gente. Mas o Pai Fio é quase que nem Bombril. É mil e uma utilidades. Mas eu já estou babando aqui. Já foi cozinheiro? Já foi o que mais? Eu estava pensando que dá para fazer o Masterchef Macumba, né? Dá para fazer? Ia ficar treinando. Só se fizerem a mãozinha de ganso para eu soltar o sal. Ai, não. Não, eu ia ficar muito fresco. Ai, não. Eu ia ficar muito fresco, sim. Quem faz o melhor avalagem? Vai desafio, pirão. Vai. Vai. Essa eu aceito. Acharia legal, cara. Acharia legal fazer em vídeo, até para resgatar um pouco dessa memória ancestral que acaba se perdendo ao longo do tempo, com talvez as pessoas mais velhas se indo e não passando todo esse conhecimento da prática culinária e coisa e tal. E, novamente, falando das velhas cozinheiras de batuque, que tinham todo esse tino de preparar os pratos com um tempero muito especial que era realmente a dedicação ao orixá, né? E lembrando que tem um outro elemento, um outro fator importante, que essas comidas, como a gente falou no começo, eram o que alimentavam, muitas vezes, uma comunidade inteira ou as casas do entorno do templo religioso com a própria comida de obrigação, porque as pessoas iam lá ajudar, iam depenar bicho, iam corear, iam destrinchar, iam limpar a casa e coisa e tal, e aquilo era consumido, né? Então, a pessoa não tinha tempo, também, de, estando de obrigação, consumir qualquer coisa que não fosse da obrigação. E eu acho que, a partir do momento que os sacerdotes e sacerdotisas começaram a autorizar as pessoas a comerem qualquer coisa de fora da obrigação, também criaram uma geração que não come coisas de obrigação. Porque, a partir do momento que só tem aquilo para comer, só tem as comidas do orixá para comer, tu acaba pegando o gosto. E, claro, se a pessoa que cozinha também tiver um tino gastronômico um pouco melhor, automaticamente, cara, vai ficar gostoso e a pessoa vai consumir, vai procurar e vai pegar um paladar muito próprio, um carinho especial. Afinal de contas, o próprio contexto da nossa sacralização é tornar a nossa comida sagrada, né? Tornar sacro. Então, nada mais justo de que a gente consumir aquilo que o orixá nos provém. Afinal de contas, uma galinha não nasce numa árvore e nem brota numa bandedinha do açougue, né? Todo animal, ele acaba sendo abatido em algum momento, mas eu acho que as pessoas, muitas vezes, acham que vai dar culpa do animal ter sido morto e acabam não dando valor a esses detalhes que são imprescindíveis, né? Então, eu, na verdade, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa falando que não come comida de obrigação. E entristece saber que uma pessoa que se iniciou numa religião que tem esse preceito, acaba não consumindo do alimento e o sacerdote acaba autorizando, de certa forma, que essa pessoa coma um cheese bacon no meio do seu chão. Cara, eu como todo tipo de comida de obrigação. Se deixasse, eu comia até o zebido, poxa, ó. Descargou? Aham. Aham. Vai tudo. Aqui também, aqui tu vai comer só comida de obrigação, não tem nada de comer coisa de fora. Ainda então, vamos lá nos bichos aí, a gente falou do sarrabolho, né? Tem o... aquele peixe, né? Da obrigação de peixe, né? Ô... Ah, sim. Fritinho, assadinho? Peixinho. Aí vem uma pergunta, né? Como é que vocês preparam esse peixe? Vocês fritam, vocês assam, vocês fazem sopado? Como é que nas famílias de vocês, vocês procedem com peixe? Aqui, normalmente, é frito. O povo de frente é frito, o povo de... de praia é tipo escabecha de sopado. Show, show. Alguma restrição de tempero pro sopado, Pedro? Pimenta. Só pimenta e não pimentão vai? Pimentão pode ir. É, eu ia dizer, o total, o pimenta não vai em nenhum aqui em casa na hora de temperar. Nenhuma comida vai. Vai tranquilo. Aqui em casa também não vai pimenta, mas a gente tem algumas restrições, até mesmo com o orégano. É, também não vai pimenta aqui em casa, porque algumas pessoas têm restrição com pimenta, né? Aí conflita um pouco a vida. Qualquer comida de santo não vai pimenta. Sim, sim. Aqui a gente também tem a restrição com o cuminho também. A justificativa eu não sei muito bem, mas o cuminho também a gente evita. Não, a gente usa... Qualquer outro tempero pra nós não tem problema. É, aqui também é a mesma coisa, não tem problema com outros temperos a não ser a pimenta em si. E eu conheço uma família que usa pimenta no amalá. Pimenta no amalá. No amalá. Eita. Ah, o amalá bem apimentado. Cara, eu me surpreendi. Me surpreendi quando comi, mas não tava exagerado a pimenta, tava bem balanceado assim, mas deu pra perceber a pimenta bem... Só aquela ardidinha básica no final. É, exatamente. Eu acho que uma pimenta bem suave assim, mas na época eu tinha pouco tempo de religião e até fiquei meio surpreso de pegar um amalá com pimenta assim. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Num caso desses aí, como que vocês agem, né? Porque assim, digamos que o meu amalá não é feito com osso. E aí a gente chega numa festa que o amalá é servido com osso. Como que você age? No meu caso, Lu, não sendo em ela, o resto não há problema pra gente consumir, entendeu? Então, se tiver osso, não tiver osso e coisa e tal, não há grandes restrições. Sendo comida de obrigação, né? O que não é de obrigação, a gente não come. No meu caso, não sendo água de leite, fica tranquilo. Eu não tenho restrição nenhuma. Estão com osso, sem osso, tranquilo. Mas tu comeria uma canja com ela, por exemplo? Seria meio estranho, mas... Pois então, nós temos algumas restrições, né? Então, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu procuro dar uma olhada antes pra não ter que... Pra não fazer. Porque assim, se eu pegar alguma coisa que tenha restrição pra mim, eu não vou entregar o prato. Eu não vou fazer, sabe? Eu peço licença, peço a benção do orixá, do meu orixá. Ai, ó, pai, vou segurar a onda junto. Porque eu acho assim que as pessoas... Assim, às vezes eu me sinto meio mal, porque a pessoa fez com todo amor e carinho, tá tudo bem feitinho, tá tudo bem direitinho. Aí é uma restrição que, às vezes, a gente não sabe nem por quê que é a restrição, entende? Por isso que eu gosto de ser a mulher... Por isso que eu sou a mulher dos porquês. Eu gosto de tudo bem esclarecido. Eu, na verdade, a única coisa que eu pergunto, né? Eu vou a poucos batuques, geralmente, de amigos ou conhecidos. Então eu já tenho uma liberdade de perguntar pra quem me convidou se tem em ela. Ah, ou faz a malada em ela, faz a canja de em ela. A pessoa dizia que não, como tranquilo, não precisa me preocupar com mais nada, né? Mas eu já pergunto antes pra evitar essa situação, entendeu? Exato. Pra ficar uma coisa meio chata. É uma complicação pra ti, né, pai, filho? A questão das em alas, né? É. Porque um x-coração, por exemplo, já não pode comer, né? Não. Imagina, cara. Picadão, com coração, não posso comer. Ah, coragem. Aquele churrasquinho. Meu Deus. Aquele churrasquinho com coração, moela. Não, não. Aqui a gente não come nenhuma em ela, só em ela de animais quadrúpedes, né? Sim, sim. Aqui em casa se faz, claro, fora do rito, né? É religioso. Aqui em casa se faz, de vez em quando, o coração, como se a gente fosse... Como fazia o frango que a gente comentou antes. Ele com maionese e farinha. Ele fica meio milanesa no coiso. Ah! Você me convida. Não tem noção. Ó o pobre, ó. Só quer que convide. Quero ver casa ainda, hein? Eu já comi coração de boi assim, cara. Coração de boi assim. Ah, coração de boi é bom. Opa. Bah! Eu adoro coração de boi, cara. O problema é que ele é gordo pra caramba, né? É. Igual hoje aí, cara. Ah, mas não tem isso. Só limpar direito. Igual o pessoal do podcast hoje. Pessoal, ainda no salgado, nós temos aquele porquinho do Pai Odé, né? Dá. Dá. Ah, inclusive eu tenho uma pra contar pra vocês. Pena que às vezes o porquinho é pequeno, né? Ah, esse é o problema, cara. Ou às vezes leva o inteiro. Ah, pois é. Às vezes não sobra. Que não é pra qualquer porco, né? É, a gente não costuma cortar o porco muito, muito pequeno. Aquele leitãozinho recém desmamado. A gente não pega. A gente pega um porquinho mais graudinho, assim. Não é um porco gigante que não se possa levantar e que seja perigoso até. Mas tem que ser um bichinho mais graudinho, mais fortinho pra ter uma carninha, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O porco na carne de vocês, ele é coreado ou ele é raspado? É pelado. Sim, nada melhor que um porco ou pururu. Ele é pelado, mas daí... É raspado. Mas aí depende da forma que tu vai assar, né? Porque se for assar na churrasqueira, ele é pelado, ele é mais difícil de assar. Tem mais uma técnica, né? Senão ele acaba queimando por fora e não assando por dentro. Se for assar na churrasqueira, a gente tira o couro, né? E daí faz o couro pro pessoal comer da casa mesmo, já... Como se fosse fritinho, assim, né? Os torresmi. Ah, que blasfêmia. Ô, pelo amor. Ah, eu peguei uma vez um torresmo em Caxias. Que pá! Olha, acho que nunca mais na vida vou comer um torresmo tão bom que nem que é. Ah, bem temperadinho? Uhum. Não é que nem os do Mercadão Público aqui de Porto Alegre, que é... Os torresmos secos. Duro, feito dentro de pau. Mas torresmo é de qualquer jeito. Não, 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 não. Mas aqueles do Mercadão não tem como comer agora. Pega esse de Caxias que eu peguei lá. Nossa. Ah, é, né? E ainda fui num botequinho bem em minha boca. E é só os cachaceiros que ficavam lá bebendo. A gente pegou eu e um outro amigo nosso. Eu fui dar uma mão pra ele lá em Caxias pra fazer uma mudança. A gente pegou... Nossa. Eu quase morri no dentro do carro comendo aquele troço lá. Ah, é muito bom, cara. É muito bom. Eu até fui tocar num batuque há algum tempo aí. E o pessoal colocou na mesa o porco inteiro assado, cara. Meu Deus do céu. Era só pegar... Chegar na mesa, pegar e tirar uma lasca e sair degustando, cara. Bem temperado. Já tô vendo, já os negros secos, um pernil já. A pata do bicho, ele já degladiando. Cara, e porco é uma carne que eu particularmente gosto de comer gelada. Eu gosto de comer fria, né? Eu não tenho... Tem gente que não gosta de comer carnes frias, né? Mas o porco é uma carne que eu como fria tranquilamente. Gelada, ela fica bem gostosa também. E vocês já ouviram falar em casas que assam a cabeça, a enela do porco? O pessoal consumir? Não, não vi ainda isso. Não tá vendo? Tem isso também. No batuco também tem isso em algumas famílias. Onde assa a cabeça, né? E depois no final do batuco, na mesa tradicional que se faz, um orixá geralmente de mato, primeiramente odeia o otim, vai lasqueando e dando de comer pro pessoal. Mas daí o porco é sacralizado por último, né? É o último animal que é feito ou no dia antes ou no mesmo dia. E a cabeça é assada inteira pro pessoal consumir, né? É um fundamento que o pessoal tem entendimento que aquilo que é de odé traz a fartura alimentícia, né? E odé come tudo, né? Tanto que o porco é um animal que a gente come literalmente do focinho ao rabo, né? Verdade. Ah, sim? Colocam tanta coisa em feijoada? Não, exatamente. É rabo. Bacon, bacon. Pata, outra orelha, outro rabo. Bacon é vida. É, não. Mas já sube de coisas na levantação. Mas cadê? A cabeça de quatro pés. Se levanta elas, se raspa, se tira o que tem de carne ali. Ah, mas aí... E se faz o sarrabolho. Mas aí é outro fator, né, Charles? Não sei se não. Não vamos falar aqui. Mais alguma coisa do porco? Porco, eu acho que é isso, cara. Costelinha de gado? Uma costela. Vou comentar um pouquinho. Costelinha de gado. Alguém ainda faz a costela pra botar no quarto de santo lá e servir pro pessoal? Ou depois, ou durante o batuque? Não, não. Aqui em casa não tem isso. Não teve esse costume, né? É, aqui a gente faz, até porque o meu avô de santo era do Ogum. Então a gente assa uma ou duas costelas inteiras, né? Costelão. E assa no dia, né? Aí, claro, a gente preserva a carne, papel alumínio, ou com aquele plástico próprio pra carnes, né? E vai pro quarto de santo. E daí, na manhã do dia seguinte, um achêro do... Preferencialmente de Ogum, lasqueia ele e serve... E é bem bom. Eu já vi fazer ele batendo de enfeite no quarto de santo. É, pra nós não é enfeite, é consumo mesmo. E, cara... Eu já comi, já fui batuque e já comi assim. É bem bom. Ah, é uma maravilha, cara. É... E isso nos aproxima, cara. Algumas características do nosso batuque nos aproximam das nossas divindades. A gente tem a preferência por botar um orixá, assim, justamente pra que também, através disso, acabe transmitindo o achê. Mas essa costela, Pai Fio, ela é... Antes dela ser assada e tal, é passada o dendê nela ou é só sal? Não, é assada ao modo gaúcho, né? A própria costela que a gente usa no batuque pra Ogum, historicamente, eu tenho vídeo no canal sobre isso, mas ela é historicamente adicionada à tradição a partir da própria tradição gaúcha, né? Sim, sim. E associada a Ogum, alguns dizem por conta dos lanceiros negros agradecerem ou agradecerem ou pedirem a Ogum a sua proteção no combate, né? E por serem negros, a carne, pra muitos locais, se a gente for sair do estado aqui, a carne menos nobre é a costela, né? Ela não é? Sim. Ah, isso é. Aqui no sul nós temos um problema com a costela, né? Porque aqui é mais caro que a carne de primeira, porque a gente consome muita costela, né? Lá pra cima é uma carne de segunda, que o pessoal faz carne de panela, não usa tanto como a gente usa, né? Até a função da costela, eu só vi assar em costela, fora aqui do Rio Grande do Sul, fora do sul, até Curitiba, até Ação. Agora eu vi em Campinas. Campinas eu tive um... Interior de São Paulo? Campinas o pessoal... Aham, lá eles fazem costela. Lá eu vi fazendo costela. Bem semelhante. Com churrasqueiro e tudo. Não é na chapa aqui na capital de São Paulo. É, lá pra cima, lá, é tudo cortadinho. É, lá eles têm os outros cortes de carne, né? Chegar ali, chegar ali com açougue em São Paulo, pronto, tu vai... Tudo cortadinho, tudo cortadinho. Pede uma costela, ele te corta tudo. Se tu não for pedir ela inteira, eles te dão tudo cortado. Ah, sim, sim, porque às vezes usam outros cortes, principalmente pra carne de panela, né? O que eu acho mais legal na costela é a proximidade do espeto com a lança do pai. Ah, sim. É o fato de poder fazer, né, a costela inteira, ficar no quarto santo com a lança do próprio pai, no caso, no espeto. E mais ainda é quando a gente vai em alguma casa de Ogum, que no fim do batuque, o orixá em Achei, ele entrega, vai lascando e ainda toma uma cervejinha. Ah, isso é uma coisa que poucas casas ainda fazem, né? E alguns até vêm com maus olhos na prática do uso do álcool, como a gente estava falando anteriormente, mas é algo que, sim, existe e existiu em muitas famílias, né? O uso da cerveja e coisa e tal. E que tem que ser respeitado também, né? Sim. Uma coisa que eu acho bonito também de se ver, ainda nessa questão da costela do Ogum, é naquele axé, tem casas que no axé... Nesse axé, eles pegam essas costelas que estão assadas dentro do quarto santo e dão para o orixá Ogum, que esteja no mundo, dançar com o espeto de carne. Cara, é lindo de se ver também. Vamos para os doces em compota também, né, pessoal? As casas de vocês ainda tem a prática das pessoas fazerem em casa esses doces? Seja na casa de santo, na própria casa do filho de santo, e levar para a casa de santo para consumir? Sim, principalmente a doce de figo. Algumas vezes, outras coisas não. Aqui a gente faz... As varia da... Sim, fazemos e ainda servimos daquela mesma forma como o Charles havia comentado. No potinho, de preferência redondinho, com uma colherinha, com um durex em cima, para as pessoas poderem se servir à vontade. Ah, show. Aqui os doces em compotas, eles ficam... A gente comprou três bombonieres grandes, né? Para botar ali. Aí uma conchinha para cada onda, e a gente deixa os potinhos ali próximos, para o pessoal se servir mesmo, né? Para ficar bem prático. É, aqui a gente tem... Pegou o hábito nos últimos anos, daqueles copinhos que são um pouquinho maiores do que a ponte de cafezinho, então a gente monta as bandejas, estilo bandeja de shopping, de pasturamentação, sabe? Uma variedade de doces em caldo ali, nos copinhos, já com colherinha, então a pessoa só pega o copo ali, e já consegue consumir na hora, né? E a gente faz sempre... Quando o doce é um pouco mais consistente, como o doce de abóbora, por exemplo, que a colher de plástico quebraria, quando ele fica bem sequinho, daí a gente corta em cubinhos menores, assim também. Bem cristalizadinho. Não me lembro disso. Eu tenho um troço. E tem vezes que o doce de abóbora, dependendo de quem faz, ele se desmancha, ele parece que tem coco junto. Ah, sim, sim, sim. Quando é aquela abóbora fiopuda, que a gente chama, né? Que é a de pescoço, ela fica fiopuda, dependendo da safra, dependendo de como ela foi plantada e tal, ela fica desse jeito. É, ela fica mais... E a aparência que fica, parece que botaram coco junto ali, e na real não tem. Sim, sim. É a própria abóbora, que tá com aquela aparência, né? E pra mim, ela tem que estar bem sequinha. Eu gosto do doce de abóbora, eu gosto dele mais sequinho, né? Menos calda e mais sequinho, mais cristalizadinho, assim. Eu acho mais gostoso. Pode pegar com a mão os pedaços, assim. É uma maravilha, né? Eu tanto faço. Qualquer um deles, tá bom. O bom do Batuque é comer com a mão. Devoro os dois, dos dois jeitos. É, ela é com o Batuque e comer com a mão, sem muita frescura. Temos outros doces aí, que a gente usa também, né? Um, por exemplo, que também cada vez se vê menos, é o bolo de milho, né? Que também o pessoal usa pra Oxum. Que é um bolo mais simples, né? E o pessoal acaba ou não consumindo, ou não fazendo. Aqui em casa a gente faz ainda. Ah, não, mas tu vai ter que me convidar pra se Batuque, né? Faz umas três, quatro formas, corta os pedacinhos, bota no saquinho lá pra... Pra... Pra ficar mais higiênico, entende? Pra ficar no mercado, é. A gente faz aqui principalmente mesa de beijo também, né? Ah, mesa de beijo, mas não pode faltar o bolo de milho, né, cara? Pois então, e nós lá em casa a gente faz, além do bolo de milho, ainda o pão de ló. Ah, o pão de ló. Pão de ló pra nós tem um fundamento imenso, dentro da mesa de beijo, inclusive. O pão de ló pra vocês, vocês usam pra Oxum, pra Imanjau ou pra Oxalá? Pra Oxalá. Ah, show de bola, show de bola. E a gente levanta... A gente levanta... Qualquer um pão de ló. Eita. Ei. É, vai, olha assim, ó. É sensacional, gente. É sensacional. É muito lindo mesmo. E esses fundamentos vão se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas têm nojinho, né? As pessoas acham que tá muito seco, que não tá bem... Não é... Ah, tem muita coisa diversificada, né? E a maior parte do fundamento real se perde. É uma coisa bem mais simples. Desculpa. E eu vou dizer pra vocês que o fato, assim, também das pessoas meio que se retraírem de perguntar, né? Por que ela perguntar? E as pessoas também, às vezes, não têm interesse também, né? O pessoal tá mais por contratar alguém pra fazer tudo e... E só brilhar. O negócio é só usar guia imperial no pescoço, ganhar chefe, ter filho, e era isso. Não tem fundamento. Já que a gente tá falando aí de pão de ló, de bolo de milho, que é doce, vamos pra duas estrelas que não podem ser deixadas, deixar de ser citadas, né? Que é o quindim e o pudim. Delícia! Ah, adoro! Qual que é o melhor? Quindim, me larga uma caixa na minha frente pra você ver o que acontece. Larga a sua frente. Ué, tem que passar por mim antes, cara. Ô, filhinha de... Ô, ô, ô. Eu sou... Eu sou filho da mulher, cara. É adotado. Adotado. Adotado nada. Como eu sou filho de Oxalá-Cochum, eu tenho direito, né? Não, eu sou de Xangô-Cochum, não é? Que é isso? Vamos, vamos, né? Mano, vamos compartilhar esse aí, hein? Mas o pudim... Nossa, pudim... Caraca. O que é melhor? Pudim de pão ou pudim de leite? Ah, senhor! Com certeza. Com certeza. Com coco ainda. Pudim de pão bem feito. É a melhor coisa que tem. Mas ainda assim, tem pudim e quindim, eu vou ficar com uma caixa de quindim e dou o pudim pro Charles. E o quindim de chocolate? Não gostei. Também não. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, não... Não, não tenho muita restrição com ele, mas é... É, é comestível. Não é, não é. É que, cara, assim, ó... Não, é quindim, né? Eu vou dar real pra vocês. Dá, dá, dá... O problema é o chocolate. Dá outro nome. Não, mas... O chocolate é... Eu amo chocolate, adoro chocolate, mas não combinou. Não... Pelo menos os que eu comi, eu comi já uns quatro diferentes, assim, de diferentes pessoas que fizeram, ou lojas que comprei, e nenhum deles me agradou o paladar. Pra mim, o quindim é aquele clássico de ovo e coco e... Glucose de milho pra dar aquele brilho e já era. Né? Mas uma outra coisa que é muito boa, que é o pãozinho caseiro, né? Bah, cara, aqui em casa não pode faltar. Casei de Oxalá, então é obrigatório ter o pão caseiro. A gente faz uns mini pão caseiro, porque aí o pessoal... Sim, os pãozinhos... Os pãozinhos do tamanho de um ovo, mais ou menos. Isso, um pouquinho maior, às vezes. Né? Porque o tamanho do ovo vermelho. Aqui a gente já começa a obrigação fazendo pão caseiro. Já arranca aí, né? Aham. Cacetinha ou caramba? É pão caseiro na veia. Pior que é. Bah, eu sou doente com pão caseiro, cara. Não é cacetinha, é... É, a massa tem que estar bem socadinha. Gosto dele assim, bem socadinha a massa. Pra comer quente e congemada. Continuando no... Ah, com manteiga também. Manteiga daquela derretida dentro dele. É, na verdade. Pão caseiro com linguiça. Tá comendo água na boca. Ô, daí sim. Ah! Não vem o frito ainda no ar. Não. Já comeram... Já comeram pão feito em casa, recheado com... Com presunto, queijo e orégano? Não. Ah! Ah! Ou com doce de leite e coco. Tu vai fazer pão? Meu Deus. Não, eu não sei fazer pão. Já tentei fazer, não consegui. Ah, então vamos dar ideia, pô. O pai e o xalá já chega pra pão. Ah, tá louco. Ô, cara, hein, louco que nem ela. A mãe do amigo meu faz pão de aipim, pão de batata. Bah, não faz. Ah, ó. O pai e o xalá se fazem pão, hein, cara. Ah, tá louco. Tá, pessoal. Continuando no pão e o xalá e a cocada. Ah, cocada. Ah, cocada. Cocada. Cocada a gente não falou. O gulso depois. O xalá. É o xalá. O xalá. É o xalá. É o xalá. Cara, eu sou filho de o xalá e eu fico cocada com meu pai, então é cocada. Eu tenho um peso maior no debate. Quem é que serve o merengue para o xalá levanta a mão? Quem é o filho do? Quem é o filho do aqui? Eu tenho corpo do xalá e eu boto o merengue para o xalá. Não. 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 Música Música